Fala meu caro amigo, no vídeo de hoje vou falar sobre algo que tem me incomodado bastante toda vez que eu vou avaliar um carro usado e vejo a caixa de ar amassada por algo que pode ser facilmente evitado. Eu sou o Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados. Então se liga na dica desse vídeo, que toda vez que você precisar erguer o seu carro seja você mesmo ali com o macaco ou quando você for levar no seu mecânico que ele vai utilizar aquele macaco jacaré ou então colocar no elevador você vai reparar nisso para que o seu carro não tenha o problema de amassar ali na caixa de ar. Se você não está entendendo o que eu estou falando, vou mostrar aqui nesse carro. Bom, aqui é a parte de baixo e aqui que a gente coloca o macaco para erguer o carro. Olha como isso aqui está tudo amassado. É um carro que já tem mais de 30 anos, já é um carro antigo então é de se imaginar que muitas vezes ao longo da vida desse carro ele precisou ser erguido e muitas vezes foi erguido da maneira incorreta. Olha aqui atrás também como está amassado. Se eu for lá do outro lado vai estar igual. Então esse carro várias vezes que ele precisou ser erguido, colocar o macaco no lugar errado e amassou aqui a caixa de ar. E como eu disse, esse tipo de descuido não acontece somente com o proprietário do carro. Que às vezes é leigo, não sabe exatamente aonde tem que colocar o macaco, furou o pneu no meio da estrada, ele vai lá, coloca em qualquer lugar, ergue o carro, consegue trocar o pneu e ponto final. Nem sempre é um descuido do proprietário do carro. Às vezes é um descuido do próprio mecânico que deveria ir por conta da profissão, deveria saber o ponto exato de erguer cada tipo de carro. E você vai encontrar essa informação no manual do proprietário. Você não pode imaginar que é em qualquer ponto. Carros têm diferença de peso entre a parte dianteira e a parte traseira. Então no projeto do carro, o fabricante, ele já imagina, ele já calcula o ponto exato onde o carro deve ser erguido, seja ali no eixo dianteiro ou no eixo traseiro. Não pode colocar em qualquer lugar. Esses elevadores de oficina mecânicas, muitos deles acabam mordendo, acabam colocando ali no lugar errado. O carro fica com o peso desnivelado, né? Um lado acaba ficando mais pesado do que o outro, ou a frente ou a traseira. E com o tempo você vai percebendo esses amassados na caixa de ar. Que inclusive pode aparecer como um apontamento numa vistoria cautelar e vai desvalorizar o seu carro. Então fica a dica, toda vez que você precisar erguer o seu carro, tenha certeza absoluta do ponto que você tem que colocar o macaco ou o braço do elevador para poder erguer e não ter nenhum problema na caixa de ar do seu carro. Espero que tenha gostado do conteúdo, um grande abraço e até a próxima!